Entre hoje e amanhã, os documentos do Rumble com todas as ordens absurdas do Alexandre de Moraes vão ser divulgados na íntegra pelo Congresso dos Estados Unidos. E qual é a bomba? A bomba é a seguinte. Como o Brasil é signatário dessa convenção, quem deveria estar, digamos assim, fiscalizando o Supremo Tribunal Federal por violar uma convenção que é internacional e que o Brasil é signatário, seria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Ainda segue aquela campanha. Quem quiser ainda está contribuindo. Vou deixar aqui. Se vocês, pessoal, quiser que eu coloque direto, o PX do pessoal lá, eu coloco. Se não, você vai comentando aí e faz nesse aqui, que aí eu faço para eles. Beleza? Vamos ver o que o Paulo Figueiredo tem. Tem um torpedo aí, hein? Tem um torpedo que vai sair nesse dia de hoje. Vamos acompanhar hoje. Hoje promete. Promete porque hoje é aquela audiência, né? E o pessoal está meio sumido aí, né? Não sei se vocês repararam que os caras estão desaparecidos. Alguma coisa está acontecendo nos bastidores que a gente não sabe. Vamos lá ver o que o Paulo Figueiredo tem a falar. Antes, deixe o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal. Dá essa moral aí para a gente. Acione o sino das notificações. Quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é a novidade. Eu tenho duas novidades bombásticas para falar para vocês. Ou seja, eu vou começar. Pouco, eu vou começar. Bom, eu vou começar pela ordem inversa. Não foi divulgado ainda, mas eu tenho um palpite que o Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que foi aquele que intimou o Elon Musk e intimou o Rumble a apresentarem os documentos das ordens do Alexandre de Moraes. Eu tenho um palpite, um palpite educado, de que entre hoje e amanhã os documentos do Rumble com todas as ordens absurdas do Alexandre de Moraes vão ser divulgados na íntegra pelo Congresso dos Estados Unidos. Essa é só mais uma fase. Eu tenho... Então, se preparem, porque essa semana eu acho que vem os Rumble Files. Ah, Paulo, como é que você sabe? Olha, eu estou aqui desde meio da tarde em reuniões dentro do Congresso. Essas informações vão chegando. Então, eu acho que teremos mais esta bomba, mais decisões do Alexandre, essas mais absurdas ainda. O Alexandre de Moraes querendo saber o quanto que eu ganhava no Rumble. Amanhã vão se tornar públicos. pois bem, essa é a primeira notícia. A segunda notícia é essa bomba. Porque o que está acontecendo? o Brasil é signatário de convenções internacionais. O Brasil é signatário de várias convenções internacionais, incluindo o famoso Pato São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O que diz a Convenção Interamericana de Direitos Humanos no seu artigo 13, no parágrafo 1º? Ela diz o seguinte, todo mundo tem o direito à liberdade de pensamento e expressão. Esse direito inclui liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias de todos os tipos. Independente de fronteiras, seja, eu estou traduzindo aqui para o inglês, para o português, seja verbalmente por escrito, impresso na forma de arte ou por qualquer meio da sua escolha. O Fábio vai ser burro. Todas as ideias, todos os tipos de ideias, por qualquer meio, não é todos os tipos de ideia, menos as ideias que eu considero bolsonaristas. E não é por todos os meios, menos as redes sociais. É quaisquer meios. No seu parágrafo 2, Fábio, diz o seguinte, o exercício do direito provido no parágrafo anterior não deve ser sujeito à censura prévia, mas você pode, posteriormente, sofrer as consequências, que, quando você calou de uma ordem, você sofre no caminho da lei. A proteção da segurança nacional, etc, etc. mas não prévia. Ora, se eu sequer posso abrir uma live, que a minha live já é censurada, ora, isso é censura prévia. E qual é a bomba? A bomba é a seguinte, como o Brasil é signatário dessa convenção, quem deveria estar, digamos assim, fiscalizando o Supremo Tribunal Federal por violar uma convenção que é internacional e que o Brasil é signatário, seria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da qual, aliás, que faz parte da Organização dos Estados Americanos. Onde estiveram, na semana passada, a doutora Elisiane Gama e a Jandira Feghali e, sei lá, mais um esquadrão de congões da esquerda, tiveram lá para pedir para os caras aumentarem a censura. E esses caras estão sentando em cima dos processos. Eu tenho um com a Carla Zandelli, o Constantino tem um, o Alan tem um, e eles estão sentados. Só que quem banca essa história toda? Quem banca a OEA? Quem banca a Relatoria Especial de Direitos de Liberdade a Expressão da OEA? Pois bem, quem banca são os Estados Unidos. Os Estados Unidos bancam esses caras. E a gente descobriu isso recentemente. Eu não sei se eu vou achar aqui um dado para vocês. Eu quero ver se eu acho aqui um dado para vocês. Olha que coisa impressionante, tá? Eu estou pegando, eu peguei e puxei as fontes de financiamento desses caras. Alguém tem que fazer trabalho jornalístico aqui. Eu busquei as fontes de financiamento desses caras. no relatório financeiro deles de 2023. E os Estados Unidos basicamente foram, pagaram 1,4 milhão de dólares e praticamente foram os financiadores sozinhos da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão que é do senhor Pedro Vaca que estava tirando foto. Tirou foto com o Bessias duas semanas atrás. Não tem nada contra o Pedro Vaca. Eu já estive com ele e ele foi muito gentil comigo. mas ele está omisso no seu trabalho. E se você pegar o pessoal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é amigo do Gilmar Mendes indicado lá a parte da faculdade dele é amigo indicado do não sei quem é a galera toda deles da esquerda. E eles estão sentando em cima dos processos e fingindo que nada está acontecendo. Eles publicaram o relatório deles na semana passada sobre liberdade de expressão não fala nada sobre o que está acontecendo no Brasil. Nada! Meu Deus do céu! Peraí! Você tem um dos jornalistas eu vou explicar isso porque não tem qualquer métrica. Se você pegar agora a audiência só para a gente ter uma ideia nesse momento tem sete pessoas assistindo a Jovem Pan no YouTube trezentas pessoas assistindo a CNN e a gente e você tem neste momento aqui 13 mil pessoas eu dei esse número aliás curtam aí para chegar mais gente assistindo a essa live marcada sem marcar abriu uma live aqui porque ninguém sabe o que eu vou falar e vocês estão aqui assistindo. Nenhum jornalista no Brasil tinha mais engajamento que eu não tinha talvez sei lá o Alexandre Garcia talvez tivesse o Constantino o Guineve Fiuza eu já estava vendo o Fiuza aqui no Fio Diário coitado saudade do Fiuza vou citar o caso dele amanhã e não sai nada no relatório de liberdade de expressão pois bem também acabou essa mamatinha primeiro eu amanhã no meu depoimento vou pedir expressamente aliás eu vou dizer a vocês as quatro coisas que eu vou pedir no final da live de hoje a última coisa que eu vou falar são as quatro coisas que eu vou pedir ao Congresso dos Estados Unidos uma delas eu já adianto é que eu vou pedir que os Estados Unidos cortem o financiamento desta instituição e vou fazer o mesmo com a Argentina para que cortem o financiamento completo da OEA esses burocratas que estão aqui em Londres todo mundo morando bem com ajuda de custo com baita salário fazendo média com o pessoal do STF tá bom uma nota acabou uma nota vocês vão ser cobrados eu pedi uma audiência com vocês tá registrado vocês são cúmplices estão sendo cúmplices do que o Alexandre vem fazendo no Brasil pois bem e aí hoje a bomba o Congresso dos Estados Unidos no gabinete do Chris Smith finalmente alguém esse Chris Smith esse cara esse cara é um espetáculo tá não é trampista puta merda jornalistas deixem de ser burros o Chris Smith não é trampista pelo contrário ele foi um cara que se posicionou contra o Trump dentro do partido em vários momentos não é todo mundo que é republicano que é trampista isso não é esquerda ou direita isso é liberdade de expressão isso não é Bolsonaro e Lula por isso que eu faço questão de pedir pelo amor de Deus ainda bem que o Elon Musk apareceu na live do Bolsonaro que aliás o Bolsonaro foi muito bem eu vi uns trechos só achei que ele foi muito bem mas não bolsonarizem o Elon Musk Rodrigo Pacheco numa reunião de líderes no congresso Rodrigo Pacheco falou pra um senador ah esse Elon Musk é um cara da direita isso faz parte dos planos do Donald Trump você vê que o idiota do Pacheco se informa pela Globo News aí o senador virou pra ele e falou assim mas ele botou no Biden na última eleição aí o Pacheco ficou com a cara dele que é a cara dele de banana pois o Chris Smith mandou uma carta pra presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos senhora Roberta Clark e pro senhor Pedro Vaca que é o relator especial da liberdade de expressão eu vou ler aqui pra vocês a carta claro a querida comissária Clark e relator especial Vaca eu escrevo para vocês como presidente do subcomitê de saúde global direitos humanos globais e organizações internacionais da casa dos representantes dos Estados Unidos a respeito de uma audiência que vai acontecer chamada Brasil uma crise da democracia liberdade de expressão e do império da lei ou do Estado de Direito que vai acontecer às 10 da manhã na terça-feira 7 de maio no Rayburn House Office Building prédio aqui dos gabinetes do Congresso o subcomitê foi informado de sérias alegações de violações de direitos humanos cometidas por oficiais do governo brasileiro em larga escala mas notavelmente alegações críveis tem sido feita de violações em massa da liberdade de expressão incluindo censura imposta através de abusos de autoridade judicial e da ameaça da mídia de oposição o subcomitê espera receber informações sobre essas alegações levando a discussões sobre como o Congresso dos Estados Unidos pode endereçar melhor os acontecimentos no Brasil em virtude do mandato da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e particularmente do relator especial da liberdade de expressão de promover respeito por direitos humanos e liberdade de expressão incluindo monitorar e coletar relatórios relevantes informações e acontecimentos no Brasil eu respeitosamente requiro requiro que requiro ah é que é require né cadê o texto cadê o texto cadê o texto não eu respeitosamente requisito que você compartilhe toda a informação que você tenha em relação às violações de direitos humanos adicionalmente por favor informe ao subcomitê que medidas ou passos ou passos o escritório do relator especial da liberdade de expressão e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tomaram para endereçar a situação no Brasil e que sugestões se eles têm alguma elas podem fazer para esse órgão o subcomitê do congresso para endereçar o fato eles pedem para todas as informações serem enviadas até segunda-feira hoje que possam ser incorporadas pedem para as informações serem enviadas por e-mail um e-mail aqui da casa e isso foi enviado no dia 3 de maio de 2024 na sexta-feira então meus amigos a brincadeira vão ter que responder alguma coisa eu prometi que eu ia terminar essa live falando quais eram as quatro coisas que eu pedirei que eu pedirei ao congresso dos Estados Unidos antes eu quero fazer um agradecimento só é possível eu estar aqui graças aos meus apoiadores ninguém aguenta fazer oito viagens para o Washington em seis meses cinco meses ou meio se não for através de pessoas que garantem que eu possa fazer o que eu estou fazendo se você acha que tem algum valor isso aqui eu te convido a entrar no meu site o link está aqui na descrição paulofigueiredoshow.com barra apoia e aí você pode me apoiar de duas formas você pode se tornar meu apoiador usando o cupom aqui embaixo pouco mais de cinco dólares por mês é uma promoção do McDonald's bom pessoal em meio a essa catástrofe aí né no Rio Grande do Sul hoje tem essa audiência aí das plataformas sei que o Brasil está inteiro comovido virado né ao lado aí do Rio Grande do Sul para tentar socorrer tem sido incrível é o que o povo brasileiro vem fazendo né estava acompanhando ali o revista oeste teve uma arrecadação aí eu acho que não chegou a um me quase quase bateu depois eu vou dar uma olhada aqui para ver quanto que chegou na verdade eu vou dar uma olhada aqui é pessoal passou de um milhão um programa um único programa em um único programa mais de um milhão de reais arrecadado no revista oeste mais de um milhão até onde eu consegui ver aqui o programa ainda estava na metade depois disso né depois da metade do programa não mostrou mais o valor mas acredito que se até a metade tinha um milhão podemos ter chegado aí a uns dois milhões de reais em um único programa do revista oeste em doação aí ao pessoal do rio grande do sul né aqui no meu canal foi acho que no total já deve ter chegado uns três mil reais é teve uma pessoa só que doou mais de um salário né pra ajudar lá o povo brasileiro ele ele é diferente né o povo brasileiro é diferente é um povo cuida do seu povo o ruim do Brasil é esse povo aí os brasileiros é um povo acolhedor mas ele não sabe escolher seus políticos né ou por causa de uma massa que é maior sempre tende né massa maior que é enganada que é manipulada ou ensinada na verdade desde pequeno da maneira errada acaba caindo na lábia por ser esse povo acolhedor que acredita que dá atenção né demais às vezes a quem não devia acaba caindo na manipulação na mentira na lábia né de alguns políticos corruptos porque o cara que não é corrupto que tá tentando fazer alguma coisa certa ele não vai mentir lá ele não vai chegar lá e falar que vai dar picanha que vai pôr o salário a 5 mil reais ele não vai prometer que as pessoas vão comer picanha e cervejinha todo final de semana como antes que antes que é esse que eu não participei eu não participei desse antes eu já tenho 30 e tantos anos cheguei todos esses governos deles aí e não consegui participar dessa picanha e cervejinha no final de semana na verdade eu fui conhecer picanha como eu já falei aqui sem nenhuma vergonha eu acho que foi ali no ano 2018 nunca tinha comprado picanha pra assar comprava a famosa famosíssima capa de contra filé essa aí é a mais a mais conhecida a mais pedida mas a picanha mesmo não tinha picanha pra era igual caviar o cara falar que ia voltar voltar como e aí o povo acaba acreditando acaba achando que realmente o pai dos pobres né muita gente comprou só que muita gente teve que devolver o que comprou muita gente não conseguiu pagar o que comprou né isso o povo brasileiro não enxerga né eles esquecem muito rápido esquece tão rápido que se no último ano do barbudinho ele começar a fazer alguma coisa que é o que eu tenho certeza que ele vai fazer ele vai deixar pro último ano que que vai vai chegar lá vai abrir a comporta do rio e vai falar que foi ele ele que salvou o povo né é ele vai vai deixar pro último ano pode escrever isso aí pode escrever pode guardar o vídeo aí que vai chegar esse dia aí aí vai baixar tudo no último ano vai baixar tudo vai aumentar vai tentar aumentar o salário vai tentar aumentar o bolsa né vai virar uma lindeza o país provavelmente né a tendência é que isso aconteça né a tendência é que isso aí aconteça no último ano porque esse é o modus operandi desse pessoal aí não vou enganar o povo mais uma vez mas no final das contas acaba enganando o povo mais uma mais duas mais três né é igual o marido ou a esposa que trai né é só dessa vez é só dessa vez só dessa vez passa 20 anos só dessa vez olha aqui ó Tebet diz que não foi para o Rio Grande do Sul porque prefeitos ainda não pediram nada eu acho que tem que pedir sério tem que pedir alguma coisa para o governo será que o governo está vendo que está precisando de alguma coisa aí é brincadeira né aí é brincanagem senador gaúcho se emociona e chora ao falar sobre situação do Rio Grande do Sul após repercussão negativa senador Jorge Seif se pronuncia sobre ir da show da Madonna cara tem uns caras tem umas pessoas que elas procuram aquele ditado né tarna para se coçar por que cara você está vendo que o negócio lá é voltado né na verdade se despertou o desejo de ir né algo estranho né só de despertar o desejo de ir nessa horror aí que todo mundo deve ter visto o vídeo rolando solto aí na internet passou até na TV Global as cenas né fiquei sabendo que a TV Global passou ao vivo lá as cenas é complicado né os caras querem cessar fogo né então que cesse né poderia acontecer isso aí liberar todo mundo que não é só um cessar né tem que liberar as pessoas aí temer é consultado sobre estratégia para proteger Bolsonaro de um eventual prisão esse cara ainda tá nessa né esposa de chefe da ANT recebe cargo de empresa veiculada ministério dos transportes cara essa aqui é a coisa mais normal né eles vão tentar colocar pessoas quanto mais pesadas no outro sentido né melhor para eles isso aí ninguém tem dúvida